Fala aí galera, beleza? Aqui é o Feri e pego mais um vídeo de Focosop e hoje eu vou fazer o tutorial de como fazer um mockup em camisa. Galera, se você quer fazer uma camisa para sua empresa e que eu vou ensinar cá. Primeiro, vocês vão acessar esse site aqui cá, o Crepe, tá? Esse site aqui que irei tá pensando na descrição. Aí vocês vem aqui, PSP. Deixa eu botar aqui na Ciclá porque isso aqui, vocês vem, Focos. E aí, aqui, Focosop. E aí, vocês vão pesquisar aqui, camisas. Aqui tem várias opções cá. Que tipo de arquivo, coloca em PSP, Focosop. Eu vou pegar esse primeiro aqui, tá? Aqui eu vou adicionar na barra de favoritos, eu vou adicionar na descrição também, tá? Aí vocês vão clicar em Call Volt. Call Volt Gratis. E vai baixar. Aí que é para baixar, se vocês tiverem o Enhaku, vem cá. Eu vou colocar, eu vou colocar aqui. Na área de trabalho em Nova Páscoa, camisa, tutorial. Aí vocês vão trocar esses arquivos para quem trocar Páscoa, tá? Vai ressaltar que eu consigo Focosop, sexta sequência, 2023, original, tá? Aí aqui vão cá. Aí vocês vão aqui no Google. E pesquisei uma imagem, tá? Vou assistir algum jogo aí, eu vou colocar. Miros. Sete. All papers. Imagens. Aí quem é que me acompanha aqui só faz um tempo no canal, eu só fiz 7. Miros. Sete, cá. Aqui eu vou colocar. All paper. Miros. Sete. aí depois vocês vão abrir aqui o arquivo, ficar na pasta que criamos. E vai abrir no Focosop. Bom, abriu o Focosop aqui, no arquivo. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir em arquivo. Arquivo abrir. Aí vocês vão abrir lá o que é Sete Baixou. Vou ir aqui por perfil e OK. Aí aqui, caiu. Você viu o que eu tirei aqui. Camata Particofunco, OK. Aí vocês vão arrascar com a ferramenta aqui, aqui que se eu vier aqui o nome qual ferramenta mover aqui para a camisa tá E aí você focar lá com o P e aumentam E aí depois vocês vão no alt em cima aqui cai a camada tá da imagem aqui aí vou com essa setinha para baixo segurando alto vocês clicam e aqui vocês movem tá não sei o que vocês quiserem eu aconselho clica apertar com o toque de novo e aumentar E aí é assim tá aí vocês vão vir aqui tá ligando na imagem aqui vocês vem aqui normal pode multiplicação tá aí aqui tá uma camisa com mirror set aí vocês aprenderam como se faz mockup tá se vocês quiserem eu consigo esse mockup aqui no canal deixem aí nos comentários tá então é isso aí depois que vocês façam isso vocês vem aqui arquivo exportar PNC aí vocês salvam aonde quiserem cara eu vou salvar lá na parte que criamos cara eu vou colocar camisa mirror set e aí depois que eu preciso fechem aqui não salvar não aí vocês vem aqui e tá feio e eu vou terminar esse vídeo por aqui se vocês gostaram com o coreal deixe seu like aí que isso eu tô com açúcar muito tá falou e fui